A FIRO ANALÉ AGOA E a CELLA E a CELLA A CELLA E A CELLA A CELLA E a CELLA E a CELLA E a CELLA A CELLA CO GO INTO Se lachava a cima de baixo, e lachava, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. Apenas minhas histórias no chão, Apenas minhas histórias e descançam. Apenas minhas histórias, não está certo, Ela vai para sempre, Ela vai para sempre, Amém. Amém. Amém.